Ei meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para o nosso vídeo de que? De usados da semana. Então, sem mais delongas, bora lá para o vídeo! Gente, vou falar para vocês que produto de rosto hoje não vai ter nenhum. Pasme, gente, eu não usei nada. Correria total essa semana, muita ansiedade, foi a semana aí da vacina. Então, assim, fiquei muito ansiosa e acabei esquecendo algumas coisas. Mas vamos lá para os produtos de cabelo. O que eu usei, gente? Ó, eu usei esse shampoo aqui de babosa, que é maravilhoso, né? Já mostrei para vocês aí em outros vídeos, né, de usadinhos da semana. Gosto muito, para gente que tem cabelo fino, é perfeito, tá? Lembrando que ele é livre de parabéns, parafinas, óleo mineral e corantes, tá? Tá? Então, fiz bagunça aqui, como sempre. Tá ali o shampoo, né, que eu usei. Também, gente, usei essa semana, é... Essa máscara aqui, gente, que já tem um tempinho que estava guardada. E eu acabei esquecendo de usar ela, que é a Força com Pimenta. Essa daqui é da Bio Extrato, gente. Ela, assim, é perfeita também. É uma máscara que acelera o crescimento do cabelo. Dá brilho. Gente, é muito bom. E eu gosto dessa máscara, porque o resultado dela nos meus fios fica muito bom. E é para todos os tipos de cabelos, tá? Então, eu usei essa máscara ali. Também usei, né, uma duplinha, que eu amo demais, que é o shampoo, juntamente com a máscara. É essa daqui, ó, que eu ganhei numa comprinha lá na Beleza da Web. Essa daqui é a Vitamina Color, da L'Oreal, gente. Muito bom. O cabelo fica, assim, perfeito. Ele é indicado mais para quem, né, tem cabelo com química, pintados, né, perfume... É, perfume... A doida falando de perfume. Gente, ele, assim, para cabelos que são pintados. Então, ele, assim, traz aí uma revitalização para todos os tipos de cabelos que estão, assim, com tinturas, tá? Então, assim, é muito, muito bom. E junto, eu usei essa máscarazinha que veio também. Essa daqui, eu acho, se eu não me engano, tem 75ml, ó. Gente, e assim, dura muito. Igual eu falo para vocês, eu tenho pouco cabelo, ó. Mas já está acabando. Dura muito, mas também já está acabando. Ela é bem molinha. Se virar aqui, né, vai cair. Mas, assim, gente, é perfeito. Muito bom também. Ótimo resultado. L'Oreal, gente, só traz, né, coisa boa aí para os fios. Então, eu usei essa duplinha. E de finalizadores, gente, eu usei dois, que é esse daqui, que é o Fonte de Nutrição, da Boticário, que eu gosto muito, né? Devido não pesar aí nos fios, deixa, né, os fios leves. E ele tem ácido hialurônico, tá? Tem um blend de óleos, mas não pesa o cabelo, gente. É perfeito. Gosto muito, né, dele. E também usei como finalizador esse daqui da Revlon, também, que é perfeito. São dez benefícios, tá, gente? É, sim, muito bom. É... Tô gostando demais, né, de usar esse daqui. E, com certeza, eu tenho vontade de usar outros da marca. Uma colega minha aqui, né, a amiga minha, a Rita, falou que, né, o de coco também é muito bom. E eu tenho vontade de testar o vermelhinho, mas eu vou, acho que eu vou na dica dela, gente, e assim que acabar isso aqui, eu vou testar o de coco, né? Porque eu também gosto de fraganças com coco e deve ser bem gostoso, porque esse daqui é bem gostosinho, tem um cheiro herbal, verde, mas que não fica, tá, no cabelo. Muito bom. E, né, gente, é de óleo, né, pro cabelo, finalizador, eu tô usando esse aqui da Ciage, né, que é o óleo nutritivo. Ele é 4D, gente, isso aqui é maravilhoso. Tem o óleo de abicinto, se eu não me engano, acho que é isso, né, abicínia. Gente, perfeito, tá, o cabelo realmente fica com brilho muito, muito bom. Eu falei pra vocês que eu ia tá, né, fazendo, tipo, um mini vídeo pra passar aqui pra vocês, mas só que eu acabei esquecendo e não fiz. Mas deixa aí que na próxima semana eu vou tá fazendo aí pra vocês, ou trago uma resenha aí só dele junto com shampoo e condicionador, tá? Então, se vocês quiserem, pode deixar aí nos comentários que eu faço pra vocês. Hoje já tem um tempão que eu não faço aí resenha de produtos de cabelo, mas que eu tenho que voltar aí e trazer que tem algumas meninas que já estão com saudade, né, dos vídeos aí de cabelo também, tá, gente? Porque se vocês forem dar uma passeada aí no meu canal, vocês vão ver vários vídeos aí de cabelo, tá? Então, usei também, gente, o meu desodorante, esse daqui, que é assim, tem sido também o meu favorito, né, do mês. Esse daqui é o Max Protection, 72 horas, muito bom, perfeito, segura mesmo, tá? Esse daqui eu garanto que dá uma segurança boa mesmo, né, nas axilas e você pode ficar aí, né, o dia todo trabalhando, usando ele, que você, né, vai ficar protegida realmente. Vamos lá, gente. Teve dias que eu usei só hidratante, eu usei só óleo e fiz, eu acho, uma ou duas duplinhas só e outras eu usei, né, que é as duplas próprias aí, né, da marca. Usei, gente, essa semana o Lixia, da Boticário, esse hidratante aqui que é perfeito, eu sinto o cheiro muito gostoso, de mamão bem madurinho, ele é bem frutadinho, bem gostoso e eu usei somente ele, o dia que eu estava bem cansada, assim, sabe, aquele dia que você não tá querendo sentir muito cheiro de perfume, então eu usei só o hidratante. Então, foi o dia que eu usei só ele, perfeito, cheiroso, não precisa nem usar perfume, que fica perfumada a pele. Não vou falar assim que é uma perfumação, assim, de muito tempo, de longos, né, longas horas, não, mas ele deixa, assim, perfumada a pele aí até umas 4, 5 horas, tá? Muito bom. É, usei também essa duplinha aqui, gente, que eu gosto bastante, que é o Manga Rosa e Água de Coco junto com o Body Splash. Gente, isso aqui é muito bom. Aqui, né, como eu sempre falo com vocês, tem dia que tá quente, tem dia que tá frio, né, tem dia que tá, assim, mais fresquinho, mas tem aqueles dias que amanhece, assim, um pouquinho mais quente. Então, eu já me jogo aí nesses mais fresquinhos, né, que são cheiroso, gostoso, porém são frescos, tá? Esse daqui é uma duplinha que eu amo, que é o Manga Rosa e Água de Coco, que é bem cítricozinho, ao mesmo tempo, né, tem um leve adocicado com um azedinho. Ai, gente, esse aqui, eu sou, assim, apaixonada, eu gosto muito, né, tem os vídeos das meninas aí falando que o lançamento aí da Boticário, né, se parece com esse Manga Rosa e Água de Coco. Se for, gente, eu vou amar. Não comprei ainda, tá? Mas, é, tô querendo, tô querendo, tá, gente, mas tá difícil. Mas, quem sabe, né, eu vou trazer aí pra vocês, nem que seja através de uma amostrinha, o que eu senti, né, o que eu achei do perfume da Boticário. Outra duplinha ainda da Natura, que eu usei, essa semana, foi o Framboesa e Pimenta Vermelha. Ai, gente, que delícia. Muito, muito cheiroso, muito gostoso. Eu, assim, acabei, eu acho, gente, errando no Splash, tá? Eu errei, eu acho, no Splash, ou não. Não, não errei, não, gente, eu tô ficando doida, achei que eu tinha errado o Splash. Mas, assim, eu usei esse Framboesa e Pimenta Rosa, acho, assim, bem gostoso, bem cheiroso, gente. Ele tem um cheirinho delicioso, vou até sentir aqui de novo. Ai, gente, que eu amo. Ele, assim, ele tem um certo doçor, mas, assim, não é um doçor, assim, muito, 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 cheguei, chegando. Porque eu sinto bem levemente essa pimenta e acaba ficando, assim, um hidratante, assim, adocicado, porém, meio fresco. Eu não sei, eu sinto um frescor nele, gente. E fica, assim, muito gostoso na pele. Então, usei junto com o Body Splash, né, que é o de Framboesa, também. É delicioso, fica, assim, bem na minha pele, tem uma fixação boa, tá? Mas, como eu disse pra vocês, eu sinto alguma coisa aqui fresquinha. Essa pimenta também eu consigo sentir bem de leve no Body Splash. Muito bom, perfeita essas duplinhas, gente. Eu gostei, assim, muito mesmo. Né, de todas as duas de uso essa semana, que eu estava com saudade. É, usei também esse Kayak aqui, ó. Que é o tradicional, gente. Eu amo esse perfume aqui, Kayak. Ele me acompanha há muitos anos. Então, eu não fico sem, tá? Então, quando acaba, eu gosto de tê-lo. Inclusive, é, ele foi o que eu usei no dia que eu fui tomar, gente, a vacina. Enfim, tomei, né, aí a vacina. Já tô imunizada, pelo menos, com a primeira dose. Né, agora falta tomar aí a segunda. Mas, graças a Deus, a primeira já consegui tomar. E eu usei esse perfume no dia que eu fui lá, né, tomar a vacina. Amo, gente. Esse perfume, ele é perfeito. Outro, gente, que eu usei a Vosso também foi esse Body Splash aqui, né, da Eudora. Que é o Flor de Cerejeira. Ele também tem na sua composição aí a baunilha. Que fica muito gostoso. Confesso que eu não sinto muito, né, a cereja aqui. Mas, eu sinto essa baunilha, gente. A baunilha aqui, ela é bem gritante na minha pele. Eu sinto, assim, muito. Mas, muito mesmo. Delicioso. Então, eu usei ele também essa semana. Usei esse perfume aqui, ó, da Jequiti, que é a Mulher Gato. Novamente, eu usei essa semana. Porque é um perfuminho até que eu tô querendo, né, que acabe logo. É um perfume, assim, gostoso? É, gente. Muito delicinho, muito gostosinho. Mas, é um perfume, assim, que não me encantou muito. Não fiquei, assim, tão apaixonada de quando acabar, querer outro. Ou fazer um backup. Não, tá? Mas, ele é delicinha, tá? Eu gostei bastante. Ele tem um certo, é, adocicado. É, faz lembrar um pouquinho outro perfume que eu tenho aqui. Que, num momento, eu esqueci, né, o nome do perfume ou de qual é. Mas, se eu lembrar, vou deixar passando aí o nome do perfume. Ele faz lembrar, né, vai na vibe de um perfume que eu já tenho aqui. Inclusive, é da Natura. Outro, gente, que eu usei também foi o Garota de Ipanema. Esse daqui, é, não tem, assim, muita projeção e muita fixação na minha pele. Mas, eu gosto tanto dele. Mas, quando eu passo, eu passo aqui no meu quarto. E, quando tem gente lá na sala, consegue sentir o perfume que eu tô usando. E me perguntam, que cheiro é esse? Então, é, Garota de Ipanema. Usei junto com esse hidratante aqui, gente. Acreditem, ficou muito, muito bom. Esse óleo de abacate aqui, da Avon Care, ele tem o cheiro de um perfume que eu já usei há muito tempo atrás. Eu já falei isso pra vocês. E, gente, ficou muito, muito bom. Eu achei que combinou super os dois, tá? Então, se vocês tiverem e quiserem fazer essa combinação aí, né, façam e depois voltem aqui e me contem o que vocês acharam. Pra mim, deu super certo. Ficou muito gostoso. O cheiro, assim, acasalou. As misturas das notas aqui, ficou perfeita. E eu gostei muito, tá? Confesso pra vocês que eu amei. Inclusive, ele fixou até mais tempo aí na minha pele e exalou também. Usei, gente, essa semana também o meu óleo de amêndoas e frésia. Inclusive, eu tenho que atualizar aí, né, os meus óleos que eu tenho. O único óleo que eu não consegui, gente, eu fiquei muito triste, é o lírio. Eu tava, assim, doida querendo o amêndoas e lírio, mas não consegui, gente, tê-lo. E eu tenho outros, mas eu queria aquele. E usei esse daqui, gente, essa semana, que também é um amêndoas e frésia, que é bem gostoso. Também acenta com vários perfumes, se você quiser passar e depois usar com perfumes, né. Ele também acentua com vários perfumes. Usei junto com o amêndoas e frésia. Eu acho que foi, gente. Eu não tô muito lembrada. Eu tô meio perdida. Mas eu acho que eu usei junto com esse flor de cerejeira aqui da Muriel. Gente, esse daqui eu gosto muito, muito mesmo. Esse daqui eu consigo sentir aí essa flor de cerejeira, tá? Inclusive, ele fica na minha pele e na minha roupa como se fosse roupa passada com uma goma bem cheirosa. Eu acho ele com cheiro de limpeza muito grande, tá? E bem gostoso. Eu creio que eu usei nesse dia junto com o óleo, tá? Não vou afirmar porque eu não lembro, mas eu acho que foi, sim, os dois que eu usei. E ficou bem gostosinho. Bem, bem mesmo, diferentão. E ficou perfeito. Bom, gente, uma combinação que eu fiz com outro hidratante da Avon Care é esse manteiga de cacau junto com o lançamento da Avon, que é o Far Away Beyond. Gente, já tem aí as minhas impressões aqui no canal que eu postei do que eu achei desse perfume, dos testes que eu fiz. Ainda dei dica de três hidratantes pra usar com ele. Na semana de testes que eu fiz, tá? Com esse perfume, eu testei com esse hidratante que ficou perfeito, que eu gostei. Porque na minha pele eu sinto uma nota de chocolate que não tem aqui na pirâmide olfativa dele, mas na minha pele acentuou um cheiro de chocolate que ficou maravilhoso. Me encantou. E usando junto com o manteiga de cacau da Avon Care ficou perfeito. Melhor ainda. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vou tentar ver se eu deixo aqui na tela final ele, pra vocês verem os outros dois hidratantes que eu indiquei pra vocês estarem usando junto com ele, que fica muito, mas muito bom mesmo, gente. Eu amei essas combinações que eu fiz com esse perfume aqui da Avon, Far Away Beyond. Acho que é assim, né, gente, que fala. Outro também que eu usei essa semana foi o Brilho da Jequiti. Esse daqui, bem fresquinho, bem gostoso, gente. Eu amo o cheiro desse perfume, gente. Vocês não têm noção de como eu amo esse perfume. Ele tem um cheiro maravilhoso. E, olha, eu fiz um teste com esse hidratante da Boticário, que é o Nuvem. Gente, os dois ficou com um cheiro perfeito. Os dois acasalou muito, muito bem. Ficou até com um cheiro parecido com o Essencial da Natura. Por quê? Esse daqui eu sinto que ele tem um cheiro do Essencial, gente. E ele também assenta com o perfume Essencial. E eu usei junto com esse daqui, gente. Ficou perfeito. Parecia que eu estava usando o Essencial da Natura. Perfeito. Muito bom. E, por último, não menos importante, eu usei esse Yavancare aqui também, que é o de águas de rosas. Se eu não me engano, foi um dia aí de noite, tá? Que eu estava, assim, querendo, assim, dar uma pausa em cheiros. E ele tem um cheiro, assim, de rosas bem leve, né? Bem gostosinho. E eu usei ele para estar dormindo, que é um revitalizante, né? Que deixa a gente mais, assim, revitalizado. Então, gente, os usados da semana foi esse. Espero que vocês tenham gostado, né? Uma ótima semana para vocês. Deus abençoe a todos. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Tchau.